Reze comigo neste momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ofereçamos a nossa vida ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, eu me abandono em vós. Fazei de mim o que quiserdes, e qualquer coisa que vós façais de mim, vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, desde que a vossa vontade se cumpra em mim. Não desejo mais nada, Pai Eterno. Coloco a minha alma em vossas mãos. Entrego-me a vós, Pai Eterno, com todo o meu coração, porque vos amo. E é para mim, conforme vosso Filho e meu Senhor Jesus Cristo ensinou, e o Espírito Santo me inspira, uma exigência do amor, o doar-me e entregar-me em vossas mãos sem medida, com uma confiança infinita que abrirá as portas do céu, com graças abundantes já aqui na terra, porque vós sois meu Divino Pai Eterno. Amém.